Uma boa tarde a todos, cumprimentando o vereador Maneca, cumprimento demais vereadores, cumprimentando o secretário Davi, já agradeço pela vinda a essa casa, Davi, Davi que é nosso suplente e que vem fazendo um belo trabalho à frente da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer. Um agradecimento também, e inalteço aqui a presença do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, também vereador suplente, o secretário Deleal, e também cumprimentando o morador Didi de Tijuquinhas, cumprimento os demais colaboradores e pessoas que se fazem presente aqui no plenário. Já vou iniciar a minha falação agradecendo, enaltecendo o trabalho do setor audiovisual, que vem fazendo um belo trabalho, embora os assuntos hoje debatidos a gente sabe que está muito aqui ainda de ser resolvido, mas a possibilidade, mesmo o César em Brasília, a gente puder acompanhar com nitidez o áudio bom, e isso, obviamente, potencializa e credencia, e não poderia deixar de dar os méritos ao nosso ex-presidente, Pater, pela implantação do setor audiovisual, que com certeza somou em muito para os trabalhos dessa casa legislativa. Referente à audiência, mais uma vez, eu registro aqui o sentimento meu, e, obviamente, de todos os vereadores que fizeram parte da audiência, eu acho que, embora às vezes a gente desanima, mas se torna de extrema importância a luta constante por melhorias, junto à autopista, junto à NTT, eu acho que a vinda do nosso prefeito, no qual eu já agradeço também em público, eu acho que fortaleceu em muito a audiência de hoje, porque a gente começa a perceber, pelo menos eu começo a perceber, até que ponto a gente tem a força da cobrança, até que ponto a autopista tem o direito e o dever de fazer as obras, e até que ponto eles vêm para cá nos enganar mais uma vez, porque a gente sabe que pouco foi resolvido, mas o trabalho continua, e cabe a cada um de nós agora buscar apoio das bancadas estaduais e no governo federal também. Quero trazer aqui um assunto também levantado nas últimas sessões, referente aos itens da cesta básica. Confesso que, quando foi levantado por um vereador dessa casa, eu me senti na obrigação de correr atrás para ver se a informação, de fato, era verdadeira. E, mais uma vez, vereadores, infelizmente a gente ainda tem parlamentares que sobem a essa tribuna para tentar, no mínimo, discredenciar e descredibilizar o governo, seu Maneca, que vem trabalhando em um ano e três meses, trabalhando muito por todas as áreas, desde a educação, esporte, desenvolvimento econômico, saúde e educação. A gente sabe, vereador Cristian, que tem muito ao que melhorar, mas a luta é constante e as mudanças são visíveis. Então, quero relatar aqui, após conversar com a equipe técnica da assistente social, que em 2020 foi feita uma licitação para a cesta básica. Em 2020, antiga gestão, não a gestão atual. E lá foram feitos um processo licitatório que contemplou sete itens na cesta básica. Depois eu compartilho com vocês, porque o tempo está correndo, não vou ler um por um. E aí, em 2021, entrou com o processo vigorando e, obviamente, a Secretaria de Assistência Social não poderia fazer um novo processo do objeto já licitado. Ou seja, teve que entregar as mesmas cestas básicas, vereador Luan, licitada em 2020 e no ano 2021. Cestas básicas essas que contêm apenas sete itens. A gente sabe que a pessoa que precisa, a família que precisa, toda ajuda é bem-vinda. Porém, aí eu já mando parabéns para, até então, secretária, hoje afastada do cargo, secretária de Assistência Social, a Ana, em nome dela, toda a equipe, que conseguiram reformular o vereador Christian. A Ana, que é da bancada do Podemos, que vinha fazendo um trabalho espetacular à frente da Assistência Social, conseguiram reformular e, a partir de semana passada, ou duas semanas, entregar uma cesta básica com 17 itens. 17 itens, inclusive, contendo itens de higiene, pasta de dente, absorvente, para as adolescentes e mulheres. Enfim, então, de sete itens, passaram para 17. E o vereador que usou essa tribuna, que falou que a cesta básica entregue pelo prefeito Salmi, pela secretaria, era de sete itens, ele estava falando da antiga gestão, na qual ele fazia parte, que foi secretário municipal, enfim. É aquele sentido, eu não fiz e vou cobrar de quem faça, mas não tem autoridade, no meu ponto de vista, para cobrar. Então, quero agradecer a todo o Executivo, o planejamento da Secretaria de Assistência Social, que vem se comprometendo, e muito, pelas famílias, e criando políticas de benefícios eventuais. Então, desde já, me sinto representado por aquela secretaria, e, obviamente, a gente, como eu já falei, tem muito a que melhorar, mas isso perpassa por tempo, planejamento e uma administração que, com certeza, vai levar um tempo. Para concluir, quero também ressaltar aqui hoje o dia do síndrome de Dow, que é uma importância muito significativa para mim, que defendi meu TCC nessa área, criei, tive a oportunidade, a aprovação do plenário, obviamente, também ajudou de criar a Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência e do Idoso, que muito soma nas políticas públicas para as pessoas com deficiência, e também a implantação, se Deus quiser, em breve, do intérprete de Libras. E também registrar o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, que é o nosso objetivo aqui, o nosso empenho, para criar políticas públicas que visam o combate à desigualdade racial, social, enfim. Quero, para finalizar também, parabenizar a secretária Davi por todo o trabalho que vem sendo feito na sua secretaria, Volto a dizer, a gente sabe que um ano e três meses é impossível para fazer tudo aquilo que o senhor, que a sua equipe, que a gente também leva de demanda, mas tenho certeza que, quando chegar em quatro anos, a gente vai sentir orgulho de fazer parte de uma administração eficiente, responsável, e que bota o direito das crianças, do adolescente, do esporte em primeiro lugar. Então, conte com essa Casa Legislativa na aprovação de projetos. eu sei que tem aí uma elaboração, uma elaboração de projetos para planos de custeios para os atletas, e, obviamente, quando chegar nessa casa, vai ser agarrado com garras e unhas para que a gente aprova esse projeto e faça as considerações necessárias. No mais, também queria agradecer e registrar a presença do ilustre ex-vereador e sempre vereador, vereador Bilico, seja sempre bem-vindo a essa Casa Legislativa, vereador, que sempre se faz presente. Até temos que tomar um cuidadinho com isso. Um abraço a todos e que tenhamos uma boa semana. Valeu.